Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou comprar uma coisa que faz muito e muito e muito tempo que eu quero comprar, que é um patins. Vou deixar a foto aqui pra vocês que eu tirei na Americanas. Eu tô doido pra comprar ele. Eu fui na Americanas já com umas meia hora, e aí eu acabei vendo, e a música tá atrapalhando, acabei vendo ele pra querer um bocadinho, só que não consegui comprar porque eu tava sem dinheiro. Voltei em casa, vou pegar o dinheiro e vou lá. Aí assim que eu chegar lá, eu vou gravar algumas partes pra vocês, e vou também mostrar os que tenho disponíveis e o que eu quero comprar, ok? Outra coisa muito importante é que eu não sei se eu ainda sei andar de patins. A última vez que eu andei, eu tinha uns 9, 10 anos de idade e era um patins que não era meu, desde quando eu era pequeno. Eu sempre quis ter um, só que eu nunca tive condições pra ter um. Então hoje que eu posso comprar, eu vou comprar. Vou fazer assim, vou colocar a máscara e aí a gente pega o bebo, já vai aparecer ou na Americanas ou no centro, ok? Eu vou encostar a máscara aqui e aí já apareço na Americanas. 1, 2, 3 e... Vou mostrar pra vocês os patins que tem e aí eu já pego e desço pra praça pra gente poder gravar, tá bom? Tem esse daqui de 149, que são mais simples, que são infantis. Aí tem esse daqui de 219, só que ele é pra quem calça do 29 ao 32. Aí tem esse outro aqui de 249, ele é pra quem calça do 28 ao 31. E eu tô cansado assim porque eu vim correndo. Falo com 6 minutos pra loja fechar. Faltava no caso, já entrei, aí tá massa. Aí tem 179 e o que eu quero comprar é esse daqui, 369. Eu tô em dúvida também entre esse daqui e esse de baixo. Mas aí esse daqui eu não gosto de coisa muito colorida, apesar que ele não tá. Mas aí mesmo assim eu vou pegar esse aqui, ele é mais simplesinho, entendeu? É a mesma coisa, é o mesmo modelo, só muda com relação às cores. Aí eu tô pensando em pegar esse daqui, que ele é um pouquinho mais simples, uma coisinha mais base. Acabei de finalizar a compra, esse foi o valor. Já está em minhas mãos, a gente tá indo pra praça agora. Assim que chegar lá eu abro e já faço os primeiros testes pra vocês. E não quer focar, deixa eu ver aqui. Pronto, ó. Finalmente, acabei de comprar, já estou com ele aqui em minhas mãos. Tô usando o celular pra poder captar o áudio, pra ficar um pouquinho melhor o áudio pra vocês. Aí o que é que eu vou fazer? Deixa eu tirar aqui com os pés. Vou deixar a sacola de lado pra gente poder colocar a Havaiana e também colocar a caixa dele enquanto eu estiver andando. E aí eu vou abrir pra ver se eu já posso colocar no pé ou se eu preciso fazer mais alguma coisa, entendeu? Porque eu nunca tive um patinho desse, então eu não sei como é que é. Ó, mostra aqui mais de pertinho pra gente ver como é que vem. Pronto, é basicamente assim que vem. Eu creio que ele já venha montado, tudo certinho só pra você andar. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Isso, já vem montado, deixa eu ver aqui. Calma, calma, calma. Pronto, é basicamente isso. Ele já vem pronto só pra colocar no pé. Aí o que é que eu vou fazer? Vou colocar ele no pé e aí vou andar, dar algumas voltas e levar umas quedas nele. Vou fazer umas imagens pra vocês, deixo aqui no final. E aí quando eu terminar de andar, quando eu for pra casa, eu finalizo o vídeo pra vocês, ok? Então é isso, amo vocês do fundo do meu coração e fiquem com as quedas eu andando nele. Você vai morrer. Me derrubaram aqui! Já avisei que vai dar merda isso. Vamos levantar a câmera! Me derrubaram aqui! Pronto, nesse exato momento estou usando o fone de ouvido pra poder captar o áudio. Segundo dia, eu vou tentar dar umas voltinhas pra vocês verem a minha evolução. No segundo dia eu comecei a treinar como era que freava, porque eu não sabia. Eu acho que antes de começar a correr eu tenho que aprender a frear, entendeu? Caso vocês tenham gostado, comentem aí embaixo se vocês querem que eu traga mais vídeos com meu patins andando mais um pouquinho. Inclusive hoje é noite, nesse exato momento eu estou indo pra praça, por isso que eu não vou responder os comentários de vocês. Tem uma pracinha aqui perto de casa, aí eu vou de máscara, tudo bonitinho, só pra treinar mais um pouquinho. Então mais uma vez é isso, um beijo, amo vocês do fundo do meu coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!